Commerce Connections On Air Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Commerce Connections On Air, esta série de podcasts que vai te ajudar a navegar pelas transformações de commerce. Sim, eu disse commerce, sem o i ou qualquer outra coisa na frente, viu? Porque nós temos o desafio de conectar os diferentes modelos de commerce e, daqui pra frente, entendê-los como uma coisa única, principalmente em um momento em que os consumidores mais digitalizados se tornam cada vez mais empoderados, conscientes, autônomos e exigentes, e seguindo jornadas não lineares, e acabam demandando novas estratégias e formas de conexão. E aqui, nessa série de podcasts, a gente vem trazendo conteúdos e entrevistas com convidados expertos no assunto, compartilhando análises para empresas de todos os tamanhos e que fazem parte desse ecossistema do commerce, alguns insights e uma troca de conhecimento de ponta para deixar o seu negócio pronto para o hoje e para o que está por vir. Eu sou André Castro, sou apresentador, publicitário e especialista em criação de live marketing, e é uma honra poder conduzir essa série de conversas aqui com vocês. E o tema da vez é o pioneirismo da Leroy Merlin durante a pandemia. O Commerce Connections On Air tem abordado bastante o crescimento do comércio online impulsionado pela pandemia de 2020, quando, entre outros reflexos, milhares de estabelecimentos tiveram que fechar as portas por um certo tempo. E para a Leroy Merlin não foi diferente. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para conhecer as estratégias adotadas pela Leroy Merlin, o seu caminho na omnicanalidade e o sucesso das suas estratégias. Bom, então vamos começar o nosso papo, porque eu quero apresentar a vocês, os nossos convidados. Olha que honra, nós estamos aqui com Elias Rodrigues, que é diretor da Experiência do Cliente e Marca na Leroy Merlin. Oi Elias, seja bem-vindo. Olá, obrigado, obrigado pelo convite. Prazer, André. E um prazer falar com todos os ouvintes aí. Prazer é todo nosso. E estamos também com o Fábio Garcia, que é Head de Indústria de Varejo no Google. Ei Fábio, tudo bom? Tudo bem, André. Obrigado, prazer. Muito bom estar aqui, Elias. Obrigado. Bom falar com você de novo. A relação dos dois também é de parceria, né? Essa relação Google-Leroy-Merlin é de longa data, não é isso mesmo? Exato. Exatamente, exatamente. A gente já tem algum tempo juntos, acho que Fábio e eu, a gente já conduz essa parceria pelo menos há 5, 6 anos, né Fábio? 5, 6 anos, exato, Elias. Uma coisa assim, então, parceria de longa data e de muito sucesso. Exatamente. Coisa boa. Então, os presenteados somos nós em tê-los aqui na nossa conversa desse episódio do Commerce Connections On Air. Bom, pra iniciar nossa conversa e até mesmo pra contextualizar o assunto, Fábio, quero direcionar essa primeira pergunta pra você, tá? O mundo tá enfrentando, claro, uma grande transformação coletiva, né? E não temos como não evidenciar os efeitos da pandemia nesse novo cenário das relações de compra mesmo. E você, Fábio, que participou dessa história de sucesso junto com o Leroy-Merlin, como é que você vê esse efeito pandemia, principalmente nesse caso específico, claro, mas também no segmento de casa e construção, categoria mesmo, como um todo? Exato. Bom, André, na verdade, acho que todo mundo tem enfrentado alguma transformação, seja na vida pessoal ou na profissional, e não é diferente, né? A pandemia afetou todos nós de uma maneira ou de outra. Eu acho que, inclusive, na história contemporânea, acho que é a primeira vez que todos nós, uma grande parte da população do mundo, teve que lidar com essa reacomodação que foi inédita, compulsória e simultânea. A gente não teve muita escolha. Então, de uma hora pra outra, todos nós tivemos que ficar um pouco mais reclusos em casa. E o que a gente tem observado, na verdade, é que o fato de estar em casa não bastava mais ter uma casa. A gente começou a sentir que as pessoas precisavam realmente se interar melhor com a casa, se sentir bem em casa. E até pra entender melhor isso, até falando do segmento de casa e construção, a gente encomendou uma pesquisa recentemente, que a gente viu alguns dados interessantes. Essa pesquisa foi feita pelo Google aqui no Brasil. A gente entrevistou várias pessoas, diversas regiões. O Brasil é muito grande, então a gente fez questão de entrevistar diversas regiões, diversas classes sociais. E o que a gente viu foi exatamente essa relação com a casa. 42% das pessoas que a gente conversou, eles declararam que realmente a pandemia fez a relação deles com a casa mudar. Eles passaram a dar mais valor pra casa, se sentir mais conectados a ela. E aí a gente tem também quase 60%, 57% afirmam que mesmo quando tudo isso acabar, a casa vai continuar sendo uma prioridade. As pessoas vão continuar investindo nesse ambiente que se tornou tão íntimo e se transformou em relação a ela. E a gente viu também que 43% dos brasileiros ainda pretendem comprar alguma coisa com a casa nos próximos 12 meses. Então assim, não acabou, foi um começo. Então assim, o que a gente tem, em vez de que essa mudança, ela é muito presente no nosso dia a dia, ela, óbvio, influencia diretamente o nosso comportamento de compra, especialmente nesse segmento de casa e construção. É uma transformação social mesmo, né? E que acaba influenciando nessa nossa relação com a casa, né? Muito legal esse recorte e essa pesquisa, Fábio. Bom, vamos aproveitar então e, Elias, agora internamente, como foi a percepção e o planejamento pra se adequar a essas necessidades, principalmente naquele momento inicial ali desse comportamento, desse efeito pandemia, mas também pra rever alguns modelos de atuação da companhia, né? E levando em consideração não apenas, claro, as restrições sociais, né? De biossegurança, por exemplo, mas também a mudança de comportamento do consumidor na Leroy Merlin. Eu acho que foi um desafio pra todo mundo, né? Acho que pras pessoas que ficaram em casa e que tiveram que transformar seus lares, enfim, acho que o Fábio falou um pouquinho de como as pessoas se preocupam com a casa e, nesse momento, acho que a preocupação foi redobrada, porque a casa seria não só o lugar convencional das pessoas dormirem e estarem com a família, mas seria o seu lugar de trabalhar, de estudar, de fazer ginástica, enfim, né? De se preservar, então a mesma preocupação que as pessoas tinham em transformar as suas casas, acho que o comércio como um todo também se preocupou em transformar o seu modelo de negócio pra poder atender as pessoas de uma forma diferente. A gente, no começo, acabou adaptando algumas formas de atendimento, então, por exemplo, as nossas lojas quando estavam fechadas, a gente montou alguns sistemas de drive-thru nos estacionamentos da loja em que a gente conseguia receber ali alguns clientes dentro do próprio carro que, no primeiro momento, procuravam muita máscara, muito álcool em gel, alguns produtos exatamente pra se protegerem naquele primeiro momento e depois as pessoas foram procurando outros produtos exatamente pra fazer ali as adaptações, as transformações dentro da casa pra poderem conviver nesse novo formato de trabalho, de estudo, enfim, de convivência. Depois a gente teve as lojas reabertas e a gente, apesar de sentir um pouco a diferença ali, né? Desse momento de comportamento, desse momento de adaptação, a gente já vinha se preparando há alguns anos pra conseguir atender aos clientes de uma forma um minicanal, né? De ter ali a disponibilidade de atendimento online ou por telefone. Durante a pandemia a gente lançou o atendimento por mensageria, enfim, então a pessoa conseguia mandar mensagens pelo celular pra gente e a gente vendia pelo celular também, enfim. Então, além da loja física que depois de um certo tempo foi reaberta, a gente também tinha todos os outros canais em que a gente conseguia dar o atendimento adequado ao cliente, enfim. Então, a gente teve sim uma adaptação, a gente teve que em alguns momentos formatar a nossa operação, mas a gente também teve a sorte, vamos dizer assim, de estar preparado, de já estar construindo um pouco o modelo da minicanalidade, o que ajudou bastante a gente a atuar com bastante velocidade, atender bastante cliente e ajudar os clientes que estavam preparando as suas casas. Todo mundo teve que readequar essas casas e a gente estava pronto pra atender esses clientes nesse momento. Muito legal. Eu vou aproveitar, então, esse gancho das iniciativas que vocês foram desenvolvendo ao longo desse nosso período pandêmico pra conhecer também o ponto de vista da Leroy sobre um processo específico. porque o lockdown foi um momento em que, obviamente, como vocês dois comentaram, a nossa casa se tornou algo ainda mais relevante. Quase todo mundo teve que fazer, ou quis fazer alguma reforma em casa, pintar parede. Eu também confesso, nossos ouvintes que estão nos acompanhando também imagino que fizeram alguma mudança nas suas casas. E tem duas estratégias que você cita, Elias, e que foram adotadas, claro, pela Leroy e que me chamaram muita atenção. Gostaria que você compartilhasse com um pouquinho mais de detalhes aí pra gente. A primeira, essa implementação do drive-thru e também a disponibilidade de preços regionais no digital, né? Essas estratégias se destacam, claro, pelo sucesso, mas também pelo entendimento desse momento em que o mundo vai passando, né? E que o varejo se encontra. Claro, também pelo alinhamento estratégico com o timing exato pra cada situação. Perfeito. Mas vamos iniciar o nosso papo, Elias, por essa solução que é tão notável, né? Que é um destaque, que acabou virando modelo, acredito, pra muitos outros segmentos, que é essa implementação do drive-thru, né? Perfeito, perfeito. Nós já tínhamos na loja, né? Até com esse movimento que a gente foi fazendo ao longo dos anos, nós já tínhamos na loja um serviço que a gente chama de clique-retire, que é a possibilidade do cliente comprar à distância, né? Comprar online ou comprar pelo Televendas, enfim. E retirar na loja física mais próxima da casa dele. É um tipo de serviço que ajudou bastante a gente durante a pandemia, porque tinha gente que não queria entrar na loja, não queria se expor, então acabava usando esse modelo logístico de retirada de produtos na loja pra poder se abastecer, transformar suas casas. Então, acho que esse primeiro movimento ajudou a gente a criar o segundo movimento, que foi o drive-thru, que foi a possibilidade da pessoa ir até a loja e fazer essa retirada sem sair do carro, né? Porque o nosso serviço de clique-retire, a pessoa estaciona, como ela faz normalmente pra ir à loja, procura lá o guichê onde a gente tem essa mercadoria disponível pra ser retirada e volta pro carro e vai embora. Nesse caso específico, a gente adaptou e melhorou o serviço pra que ele tivesse a possibilidade de ser atendido sem sair do carro. Então, uma proteção pra ele nesse momento difícil, especialmente no momento que as lojas estavam fechadas. Vale ressaltar também que a gente tem dois modelos diferentes, vamos dizer assim, de drive-thru. Um modelo que a gente já trabalhava, que a gente, na maioria das nossas lojas, nós temos uma área de materiais de construção, que tem vários tipos de materiais de construção, em que a pessoa pode ir lá com o seu carro, com a sua caminhonete, enfim, e pode comprar também sem sair do carro, nesta área. É como se fosse um grande galpão em que você roda com o carro dentro dessa área, a equipe da Leroy vai abastecendo o seu carro e no final desse circuito, você paga por essa compra e vai embora também sem sair do carro. Então, a gente usou esses dois serviços que nós já tínhamos, tanto o clique-retire quanto esse modelo de drive-thru da construção, então acabou que a gente conseguiu atender os clientes nesse novo drive-thru da pandemia, durante a pandemia. Então, a gente adaptou esses dois serviços e conseguiu rapidamente adaptar e fazer com que a gente atendesse os clientes sem sair do carro. E uma das coisas que nos ajudou, até aproveitando a pergunta que você fez, foi o fato da gente divulgar esse serviço, esse novo serviço de drive-thru durante a pandemia, através da parceria que a gente teve com o Google. Talvez o Fábio possa também ajudar a gente a explicar um pouquinho melhor, mas esse novo serviço de conseguir mostrar na publicidade do Google que as nossas lojas tinham a disponibilidade do produto na modalidade de drive-thru, ajudou bastante os clientes também a falar, opa, entendi que esse produto está disponível no site para receber em casa, mas entendi que esse produto também está disponível para retirar na loja sem sair do carro. Então, se você quiser complementar, Fábio, a gente pode ir trocando um pouco dessa experiência. Lógico, lógico que ele diz. Não, mas exato, eu acho que até antes de complementar explicando o que é essa solução do Google, eu acho que você tocou no ponto muito importante de dar opção. Eu acho que a palavra-chave aqui, fazendo até uma brincadeira, a palavra-chave é opção, porque você já tinha o drive-thru, você tinha um clique-retire e a gente foi só dando mais opção. E trazendo até um outro ponto que você disse sobre o receio das pessoas em a loja, a gente tem acompanhado, a gente tem feito um tracking com a Ipsos desde o começo da pandemia para entender o comportamento do consumidor. E a gente viu que lá em julho do ano passado, a gente tinha 60, quase 50%, 46% dos brasileiros não se sentiam seguros e confortáveis de ir em uma loja física. Óbvio que agora, com o entendimento melhor, esse índice tem diminuído, ele está em torno de 38% hoje. Mas o que quer dizer isso? É um comportamento que ele foi instigado, ele surgiu, porque ninguém tinha medo de ir em uma loja. Então ele apareceu com a pandemia, a Leroy Merlin que já tinha lá, aproveitou para dar mais opção para o cliente. E o que eu quero dizer de opção? O drive-thru hoje que existe na Leroy, talvez com a diminuição do medo, ele não vai acabar. Eu acho que é uma questão de complementar. Então vai ter aquele cliente que ele vai, mesmo que com menos medo ou sem medo, eu sei que as pessoas não aguentam mais a palavra voltar ao normal, mas quando voltar ao normal, que é o caminho da vacinação, eu vou querer comprar aquele produto sem sair do carro, porque eu estou com pressa. Naquele outro produto, uma outra pessoa comprando o mesmo produto, ela vai querer ir para a loja. Então eu acho que um serviço complementa o outro. E explicando um pouco, o Elis já explicou bem, basicamente foi isso. A gente coloca, então o usuário vai lá no Google, ele procura o produto que ele quer comprar e aparece essa disponibilidade na vitrine do nosso Google Shopping, se aquele produto que ele quer está disponível na loja mais próxima para ele retirar. Então a gente, a nossa principal função aqui como Google é ouvir a necessidade da Leroy Merlin, dos nossos clientes, e tentar fazer essa ligação. Foi isso que a gente fez. Eles tinham o drive-thru e a gente ajudou eles a divulgar. Então eu acho que, para mim, o grande mensagem aqui é esse comportamento que foi iniciado, que foi mudado, um novo comportamento, ele veio para ficar. E aí a gente tem que entender em quais situações a gente vai deixar, em quais situações a gente vai melhorar ainda esse comportamento através de uma solução para o cliente. Perfeito. Só para concluir esse tema, André, a gente, quando começou a falar da história de homencanalidade, a gente tinha também o desafio de atender as necessidades dos clientes onde, quando e como ele quisesse. Então a gente sabia que as nossas lojas físicas, lá no passado, quando era o único canal que a gente tinha, a gente sabia que tinha ali uma hora de abertura e de fechamento da loja. Quando a gente começou a lançar televendas e outros canais, a gente também seguia um pouco da tendência dos horários de loja. Quando a gente começa a expandir os canais, a gente começa a permitir o cliente a comprar a qualquer hora, enfim. Então a gente acaba abrindo o leque para o cliente comprar onde, quando e como ele quiser. Então acho que o Drive-Thru é mais um serviço, é mais uma das modalidades que a gente oferece exatamente para que o cliente compre onde, como e quando ele quiser. Exato, né, Elisa? A gente até lembra que, na verdade, a gente levou essa solução para vocês até um pouquinho antes disso tudo acontecer. Exato. Acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano. E óbvio que, diante de todas as implementações, é aquilo que a gente está falando, né? A pandemia trouxe novos comportamentos, alguns foram acelerados, como esse exemplo que a gente acabou de dar. Exato. E o Fábio falou, né? Levou essa solução para vocês antes da pandemia chegar, enfim. E a gente agradece aqui publicamente até a parceria com o Google, porque a gente conseguiu testar várias novidades do Google dentro da Leroy. Algumas delas estão implementadas até hoje, né? A gente tem o Google Lia, né? O Local Inventory Ads. A gente vai falar de preços regionais daqui a pouquinho, né? Acho que foi uma das perguntas que o André fez. Mas acho que fomos aí um dos pioneiros em plantar isso no Brasil com o Google. Enfim, tem outras tantas soluções que a gente também ajudou o Google a testar aqui no Brasil e depois acabou virando um serviço definitivo, inclusive aqui na Leroy, não só para o mercado brasileiro, mas aqui na Leroy também. E como o Fábio falou, acho que a modalidade drive-thru também veio para ficar. A gente já tem, depois que a pandemia passou, a gente tem algumas lojas oficialmente implementadas e a ideia é que a gente tenha esse serviço desdobrado para 100% das nossas lojas físicas. Tem dois pontos que vocês dois tocaram, que são aqui de destaque para mim, que é esse comportamento de que algumas atitudes ou inovações precisaram ser aceleradas e que ficam, permanecem agora, se estabelecem e transformam essa nossa jornada mesmo de consumo. E aproveitando o gancho, inclusive, Elias, a gente sabe que a Leroy Merlin teve o seu modelo de negócio muito baseado no varejo com a presença física, a categoria em si, e que muitas vezes virou passeio da família e visitar uma loja. Eu também faço aqui a minha confissão, fã da marca, fã desse tipo de passeio. E devido a essa forte presença regional mesmo, sempre teve o desejo de utilizar dessa presença offline para promover os seus produtos, oferecendo também uma precificação regional no online. Daí, então, aproveitando esse gancho desse comentário, dessa regionalização que o Fábio nos trouxe e o que o Elias também nos apontou, Fábio, comenta para a gente, então, como foi esse desafio lançado pela Leroy Merlin e qual foi a solução encontrada pelo Google para atender justamente essa necessidade, essa adequação das estratégias de precificação, tanto no off, mas também no on. Exato, esse é um bom ponto, que esse é um desejo, né? A gente falou no começo, a gente tem um relacionamento já há um tempo, né, Elias? Mas é um desejo de muito tempo da Leroy Merlin, porque só para entender um pouco e dar um pouco de contexto, hoje no digital, a gente consegue, o nosso varejista, ele consegue colocar um preço nacional único, conseguir até a chegada dessa solução. Então, para atender essa solução da Leroy, a gente trouxe essa nova solução que eu já explico, mas só para dar um pouco de contexto, o Brasil é um país continental, né? Então, cada região tem particularidade específica, seja de precificação diferente por causa dos tributos, seja logístico, então ficava até inviável, né? Tanto para a Leroy quanto para o Google, às vezes ela deixava de anunciar alguma coisa em determinada região porque o frete ia ficar proibitivo. Então, a gente, ouvindo a Leroy e outros nossos parceiros aqui no Brasil, a gente trouxe essa solução para o Brasil, que é justamente dar a possibilidade para a Leroy e Merlin, para os outros varejistas agora também, é uma solução que a Leroy foi pioneira, ela foi a primeira realmente a implementar essa solução no Brasil, de disponibilizar os preços regionalmente no Brasil. É uma solução beta, o que significa isso? Que ela ainda precisa, quem tiver interesse, precisa falar com, tem um alimento técnico, equipe de desenvolvimento do Google, mas ela já está disponível para 11 estados, mais o Distrito Federal, e a gente não vai parar, a gente vai trazer mais granularidade, porque eu sei que é só um primeiro passo, né, Elias? A gente trouxe, mas ainda precisa dessa granularidade que está no roadmap também. Então, para mim, é muito, acho que essa é uma das funções minha aqui do Google e do Google, né? Eu vi, tanto nesse dado do usuário, nesse dado do cliente, transformar essa necessidade em alguma coisa acionável que seja relevante para o negócio dos nossos clientes e parceiros. Exato. Eu até agradeço aí o Google de estar sempre atento às necessidades dos clientes, então eles perceberam que essa é uma necessidade da Leroy e talvez de algumas outras marcas aqui no Brasil. Talvez não seja tão comum lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem alguns componentes que fazem com que, muitas vezes, o varejo precise refletir em como é que ele quer aplicar a sua precificação. Um dos componentes, por exemplo, são os impostos, né? Existe o componente regionalidade, como o Fábio falou, concorrência, local, enfim, várias outras questões. Então, na Leroy a gente tem aqui a prática de ter preços regionais dependendo da localização das nossas lojas. E a gente refletia esta prática também no nosso site. Então, a princípio parecia, olhando do ponto de vista de negócio, parecia algo estranho porque a gente lançou o nosso e-commerce com diversos preços diferentes. Então, o cliente ali, a gente localizava de onde o cliente estava vindo para poder colocar ele dentro do nosso site, espelhando os preços daquela localização em que ele estava. Então, a princípio, quando alguém olha esse modelo de negócio, parece algo estranho, mas para o cliente é transparente. Se ele está navegando em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ele vai enxergar os preços praticados pelas lojas físicas daquela região. Então, e não só a questão do preço, mas também do estoque, porque a gente tem essa regionalização que o Google nos ajudou a fazer, ela também se reflete no estoque local. Então, para nós, acho que isso acabou ajudando bastante, porque a gente já praticava essa modalidade de preços diferentes por região com os nossos clientes, mas a gente, como o Fábio falou, tinha dificuldade de divulgar no Google por algumas questões de diferentes preços ou de diferentes estoques em determinadas regiões. E a partir de agora, com essa solução, a gente tem algo muito mais completo a oferecer, a gente consegue usar não só as ferramentas todas que a gente já tinha implementado antes com o Google, que daria a possibilidade da gente trabalhar regionalmente, seja com estoque de loja, loja mais próxima, retirada na loja mais próxima, o drive-thru que a gente acabou de falar, mas agora a gente trabalha com toda a força de precificação e de disponibilidade de estoque também mais próximo do cliente. Muito legal, Elias. E é essa autonomia regional, digamos assim, que é concedida para os gerentes nas lojas físicas e, como você está nos contando também, nas ferramentas de busca online, e mostra exatamente, tem uma conexão com o nosso propósito aqui do nosso podcast, do Commerce Connections on Air, que é essa conexão do commerce como um todo, esse alinhamento estratégico entre os diferentes canais, essa disponibilidade, essa flexibilidade. Mas essa estratégia de autonomia não começou aí, né, Elias? É de longa data dentro da estratégia da Leroy como um todo, né? Sim, essa autonomia já era uma prática dentro da Leroy, não só, como exemplo, a precificação diferente nas lojas, né? Fazendo com que a gente se adaptasse localmente, né? Ali no entorno em que a gente estava vivendo, enfim, oferecendo melhores preços para aquele cliente, melhores oportunidades de frete para aquele cliente, enfim, maior disponibilidade para aquele cliente local, enfim. Então, essa autonomia já existia. O que a gente acabou fazendo também junto com o Google foi a possibilidade de dar a essas lojas a possibilidade também de divulgar localmente, regionalmente, algumas coisas, alguns produtos e serviços que elas gostariam de fazer e que não necessariamente precisariam seguir a estratégia nacional. Então, a gente também com o Google conseguiu construir uma solução em que as próprias lojas têm ali uma autonomia de divulgar produtos com preço local, com seu preço próprio, enfim, com seu estoque próprio dentro de um período em que eles definirem, enfim. Então, a gente conseguiu junto com o Google dar essa autonomia para a loja exatamente porque a gente tinha conseguido construir esse histórico de tecnologias, de modalidades de serviço, né? De inteligência de aproximação ali do cliente, enfim. Então, a gente simplesmente ampliou essa autonomia que dentro da Leroy é bastante valorizada e a gente colocou em prática também nessa parceria com o Google. Verdade, Elias. Eu acho que esse é um ponto importante porque mostra, inclusive, o objetivo, né? Como o André falou do e-commerce, né? A gente no Google sempre quer mostrar e proporcionar soluções que vão além da mídia. E esse que você escreveu, na verdade, não é nenhuma solução de mídia, é uma solução que foi customizada para Leroy e Merlinho porque a gente entendeu a necessidade da regionalização, da autonomia de cada gerente, de cada praça e a gente customizou essa solução para, obviamente, divulgar na mídia do Google. Mas é um bom exemplo, fico feliz que a gente tenha conseguido implementar isso. O que eu falei, o Elias falou no começo, é uma construção, né? Não é que a Leroy agora, ela é novo na pandemia. A gente tem construído essas inovações há um tempo. Então, é uma solução customizada, entendendo a necessidade do nosso parceiro, aqui no caso da Leroy, para entregar o que eles precisam para impactar o negócio deles. Perfeito. E só para concluir esse tema, André, a gente aqui no podcast está falando de comércio, né? Sem o i, enfim, contextualizando o comércio como um novo modelo de comércio, enfim, que a gente persegue, né? Sempre uma evolução constante, né? E acho que a pandemia ajudou a gente a refletir sobre tudo isso também. Mas aqui na Leroy a gente sempre discute o fato de sermos uma marca única, né? Que acho que é como o nosso cliente nos percebe. Não importa quantos pontos de contato ou quantos canais de venda a gente tem com ele, o importante é que a gente esteja sempre falando a mesma língua com ele. Acho que é um dos propósitos da omnicanalidade, né? E, enfim, então, a ideia realmente não é o teu E no começo ou E no fim. Acho que a ideia é ser um comércio, né? Independente do ponto de contato independente do tipo de mídia ou de canal de venda, o importante é se relacionar bem, entender as necessidades do cliente e oferecer a melhor solução para ele. E é muito legal justamente esse ponto que é essa conexão como propósito do nosso programa mesmo, Elias. Muito bacana perceber essa movimentação que a Leroy Merlin foi transformando e foi construindo ao longo dessa jornada tão recente, porém transformadora para o negócio mesmo, né? Para o modelo de negócio, né? Mas aproveitando também, eu gostaria de perguntar agora os dois quais são os próximos desafios, né? O que vem aí nas próximas temporadas? Quais são as oportunidades em um cenário pós-pandêmico? Elias, a Leroy Merlin já consegue nos dar ali quais são os rumos ou caminhos para onde vamos seguir nessa nossa categoria de casa e construção e nas estratégias específicas da Leroy? Uma coisa eu posso dar certeza para vocês a gente vai continuar se transformando, né? Enfim, então os próximos passos acho que é sempre perseguir a evolução sempre continuar ouvindo as necessidades do cliente sempre continuar nos adaptando, né? Para que a gente consiga atendê-los cada vez melhor, independente do canal enfim, então os próximos passos é continuar esse caminho de evolução e de transformação, né? dentro da nossa missão a gente diz que a Leroy Merlin dá a todos a possibilidade de melhorar o seu lar e para que isso aconteça a gente também tem que constantemente estar revisitando o nosso lar aqui a nossa casa, a nossa empresa para que a gente consiga oferecer essa possibilidade de melhoria de transformação então a gente também precisa melhorar e se transformar a cada dia E você, Fábio, o que você nos destaca de planos para o nosso futuro próximo pandêmico? Eu acho que a gente está muito alinhado com o que Elias disse, né? Primeiro, acho que a gente tem que entender quais dessas mudanças, né? Quais essas mudanças que vieram? Quais elas vão ficar? Quais as que a gente vai ter que descartar? Quais a gente vai ter que melhorar ainda mais? Acho que o consumidor está em constante evolução e eu acredito muito que as empresas assim como a Leroy aqui, né? Que se melhor adequar, melhor ouvir entender esses comportamentos e se adaptar de maneira rápida vão estar com certeza se destacando no curto, no médio e longo prazo eu acho que é uma necessidade constante de reacomodação eu acho que uma lição que fica até no exemplo do Airproof que a gente trouxe é de agilidade, né? Agilidade em implementar agilidade em testar e do nosso caso aqui do Google continuar ouvindo nossos usuários nossos parceiros aqui para continuar trazendo mais soluções que sejam relevantes para o negócio deles e para a realidade aqui do Brasil também E só para deixar uma contribuição aqui eu preciso reconhecer que o Google muitas vezes pode ser visto como uma marca gigantesca, global etc, etc, enfim mas a gente por experiência em diversos projetos o Google sempre nos ouviu ele sempre entendeu as nossas necessidades sempre tentou trazer soluções se adaptar, enfim então eu queria publicamente fazer um reconhecimento porque muitas dessas soluções em que a gente foi beta tester que a gente colocou em primeira mão aqui no Brasil foram soluções exatamente porque o Google está sempre de antena e de ouvidos abertos aí a entender as necessidades dos clientes então obrigado pela ajuda pela parceria de sempre Obrigado, Elias eu acho que é um ponto importante assim, eu que agradeço porque a Leroy sempre foi um parceiro que se destacou não só em não falar as coisas boas mas nos falar o que a gente precisava ouvir também e vocês sempre se destacaram em termos de adoção de tecnologias desde lá do passado com o anúncio de inventário local com as novas soluções de homicaneidade é por isso que a gente está falando aqui da inovação que vocês tiveram durante esse período e vão continuar tendo eu que agradeço Bom, e sendo assim eu quero agradecer a presença então dos nossos dois convidados nesse episódio ilustre porque nós tivemos a oportunidade de conversar com Elias Rodrigues diretor de publicidade na Leroy Merlin e com o Fábio Garcia que é Head de Indústria de Varejo no Google Elias, obrigado querido obrigado pela sua contribuição aqui conosco Valeu, obrigado André obrigado Fábio obrigado pelo convite um abraço a todos os ouvintes isso aí também Fábio, obrigado nos encontramos em próximos episódios ainda Sim, sim obrigado André obrigado Elias obrigado Leroy Merlin e eu agradeço a todos os nossos ouvintes e vamos nos encontrar nos próximos sim Que legal Eu agradeço também a você nosso ouvinte que nos acompanhou nesse episódio e que já segue aqui o Commerce Connections On Air porque toda semana lançamos um novo episódio trazendo conteúdos e entrevistas com expertos e convidados navegando pelas transformações do commerce Fiquem ligados e vamos juntos nessa nova jornada de conexão e a gente se encontra aqui no próximo episódio do Commerce Connections On Air Commerce Connections On Air